Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que vem no PEC-TEC 2 da nova Fiat Volcano, ano 2024, zero quilômetro. O que é o PEC-TEC 2? PEC-TEC é um pacote de tecnologia que você consegue adicionar alguns itens a mais na sua Fiat Toro Volcano, para você ter aí um conforto a mais, uma segurança a mais. Vamos lá, um vídeo bem rápido e prático para você aqui agora. Antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora ou futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONANI15, você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI15 você ganha 15% de desconto. Bora para o vídeo. Pessoal, primeiramente, pacote de tecnologia, ele vai vir com essa diferença aqui que eu já vou mostrar logo de cara para vocês, pessoal. Multimídia dela, 10 polegadas, tá? A maior multimídia. A Vulcano de Sera, ela vem com uma multimídia menor, nessa altura aqui, menorzinha, que deixa a desejar. Então você pede o PEC-TEC 2, né? E aí você já tem essa multimídia. Outro detalhe, assistência de saída de faixa, tá? A alerta de saída de faixa também. Você aperta, o que acontece? Ela, vou fazer um vídeo em breve para vocês, ela corrige, se você está saindo da faixa, ela corrige um pouquinho o volante e apita para você voltar com a mão no volante e ficar esperto, entendeu? Isso aí é uma tecnologia também. Segundo ponto, que ela vem com esse PEC-TEC, né? PEC-TEC 2. Ela vai vir com frenagem autônoma de emergência. Ou seja, se você estiver na cidade, você não está percebendo e tal, que tem um carro na sua frente, freio do nada, ela vai conseguir frear para você, para te ajudar aí na melhor segurança. Outro detalhe que ela vai ter, que é bem simples também, pessoal, é a comutação automática do farol alto. Ou seja, se você estiver dirigindo, você coloca lá, ela mesmo aumenta o farol para você ou abaixa, dependendo se estiver vindo outro carro ou não. Isso aí é outro ponto bem legal, uma outra vantagem da Fiat Toro com o pacote TEC 2, beleza? E quanto custa esse pacote, Gabriel? Esse pacote hoje, na nota, nessa Fiat Toro que a gente comprou para um cliente nosso, ele pagou nesse PEC-TEC 2 R$ 5.890, tá? Está na nota, é o valor que ele pagou para ter esses acessórios a mais da nova Fiat Toro, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante para a gente. Valeu e até a próxima!